Quando toda a esperança terminar Quando não tiver mais forças pra orar Clame a Ele Deus conhece toda a sua aflição Ele sonda a sua vida, meu irmão Clame a Ele Não se desespere, a luta vai passar A sua vitória logo vai chegar Clame a Ele O Senhor ouviu a tua oração A vitória já está em tuas mãos Clame a Ele Ele está contigo, não te abandonou Nunca Ele te sustenta com o seu amor Sempre Pode ter certeza Ele está aqui Está te observando e dizendo assim Vou te abençoar, eu nunca falhei Nunca Quando a tempestade Se a luta aumenta Quando ela sua vida inundar Clame a Ele Ele tem todo o cuidado Ele tem todo o cuidado Pode ter certeza Pode ter certeza Ele está aqui Está te observando Sempre dizendo assim Vou te abençoar, eu nunca falei Nunca 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 Amém